Maragé, fotô Tira Maragé, fotô Fotô Sou o fotô e se ligo que enviamos verificações E que fiques do meu lado por duas pessoas Sempre que tenho eu Sou o campeão Sou o campeiro Sou o campeiro, não te bata, vou apagar com fogo Teu rindo, não acontece, não é o que está mais O mundo que está trago Teu exposor é campeão Mas goste, gente, gente Sou o povo Tô parecendo o orgulho Fazer-te loucura E que não diz Não Eu sou o fotô Tira Maragé, fotô Cinca Maragé, fotô Tira Maragé, fotô Foto Eu sou o fotô Tira Maragé, fotô Cinca Maragé, fotô Tira Maragé, fotô Foto de chuva Tira Maragé Tira Maragé, fotô Tira Maragé, fotô Veja essa boca, tocar esse coro, fazer-te loucuras que não vivem, não. Eu sou um foto, tira mais de foto, chica mais de foto, tira mais de foto, foto. Eu sou um foto, tira mais de foto, chica mais de foto, tira mais de foto, foto. Obrigado, galera, muito obrigado.